Eu vou apresentar, seu enredo fascinante, com flores vibrantes, alegre a cantar. Cadê o mestre de bateria? Maria, terra de São Salvador, uma menininha filha de nosso Senhor. Eu vim trazer água de cheiro, para cumprir meu ritual. Marinhão Santos, rainha de bateria da Mostrade Serrana. Marinhão Santos, rainha de bateria da Mostrade Serrana. Fascinante, com flores vibrantes, alegre a cantar Bahia, terra de São Salvador, mais menininha, filha de nosso Senhor Eu me trazer água de cheiro, pra ver o meu ritual Eu vou, 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 eu vou. Eu vou, 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 eu Meu nome, venha pra chamar mim Venha pra chamar mim, venha pra chamar mim Abre o ar, a minha filha A vontade apresentará O que ele é sua cidade, o amor espetáculo Alegre a cantar, fazia a guerra de seu salvador Foi menininha, filha de novo senhor Eu me trazer água de chino Para cumprir meu ritual Com a filha que quiser, eu vou, eu vou Vou trincar no carnaval Quero ser baiana, quero ver você rodar A mamãe do topim, que não for a outra lá Quero ser baiana, quero ver você rodar Só confirmando, a rainha da bateria é baiana A rainha nasceu na Bahia É dia, 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 Obrigado, minhas maiores, por trazer esse caché, por explicar o nosso ambiente, e que são um indivíduo, muito abençoe. E aí galera, daqui a pouco voltamos aqui, nós estamos aqui no Boteco da Mocidade Serrana, aqui na Serra, onde está acontecendo o aniversário da Mocidade Serrana. Começando agora, já temos alguma coisa, já Rosas de Olhos já se apresentou, daqui a pouco nós voltamos.